Esse é o Corpus e aí depois vai ter uma outra de bamba. O Corpus é tipo bamba? Eu queria sair mais com o sonho. Parece a Hannah. Não, não é do outro mundo, vale três pessoas. Mas você sabia que você não parecia a Hannah? Hena! Amiga do Adam. Hena! 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 Olha! Olha! Olha, olha! Olha, olha! Qual é essa? Não, não era o Vinhais?